Eu faço samba porque a natureza sim quis, a musa me abraçou. Foi logo o primeiro lugar que eu tirei no Atadélio, eu fiquei com a moção satisfeita. A mangueira é outra família, a mangueira é união. Lá vem o povo de mangueira, subi-me como um verso de angenô. E plantou a flor primeira, e no perfume da cor. No verde quis a roça, pra abordar nossa bandeira laraia. Debaixo da poesia, dos jardins de alvenaria. A gente engoia o choro e dá visada, sem te bater. Outra vez a esperança, do sol nascer pra todos na alvorada. Corra e olha o céu, uma voz pousou no ar. Tá no grito dos moleques, tá nas preces de Nina. O canto negro de José, a majestade de um roubar. Que veio dos pregões e pistões de gavieira, pra ilustrar os corações. Da nossa gente de mangueira, sapateia, sapateia. A poeira vai subindo, na gica da biela, a leveza de laudindo. Toda vez que o mestre sala, risco o chão, escreve a história da primeira estação. Sapateia, sapateia, a poeira vai subindo, na gica da biela, a leveza de laudindo. Toda vez que o mestre sala, risco o chão, escreve a história da primeira estação. O samba chama, cartola, jamelão e delegado, o morro fica iluminado. O fruto não cai longe do pé, mas chama, cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado, chegaram os balões da balé. Segura o bico! Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro. Se bora a mangueira! Já vem o povo de mangueira, sublime como o verso de agendor. Que plantou a flor primeira, e no perfume da cor, do verde quis a rosa pra bordar. Lançava a vida na araia, debaixo da poesia, do jardim de alvenaria. A gente dói o choro e dá risada, sem te bater. Outra vez a esperança, do sol nascerca, todos na alvorada. O raio olha o céu, uma voz pousou no ar, dá no grito dos muletes, dá nas preces de minar. O canto lido de José, a majestade de um bar. De meio dos pregões, e piscões de cafieira, pra lustrar os corações. Da nossa gente de mangueira, sapateia, sapateia. A poeira vai subindo, na ginga da viela. A defesa de laurino, toda vez que o mestre sala, risca o chão. Espegue a história da piqueira. Sabateia, sapateia, sapateia. A poeira vai subindo, na ginga da viela. A leveza de laurino, toda vez que o mestre sala, risca o chão. Espegue a história da primeira estação. O Sama-Jama, cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado, o fogo não cai. O morro fica iluminado, chegaram os barões da ralé. Vem, 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 lá vem o corpo de mangueira. Ah, tá mangueira! Sabendo como o peço já de amor, que plantou a flor primeira. E no perfume da cor, o verde quis a roça, pra montar nossa bandeira. Na araia, debaixo da poesia, do jardim de alvenaria. A gente olha o choro e dá risada. Sente bater outra vez a esperança. Que o sol nascer pra todos na alvorada. O rai olha o céu, uma voz pousou no ar. Tá no grito dos moleques, tá na espécie de minar. O canto negro de Gizé, a majestade de roubar. E veio dos B2, e pistões de gafieira, pra lustrar os corações. A lume escala! Da nossa gente de mangueira. A poeira vai subindo, na ginga da viela. A lume escala! Toda vez que o mestre sala arrisca o chão. Escreve a história da primeira instação. De novo! A poeira vai subindo, na ginga da viela. A lume escala! Toda vez que o mestre sala arrisca o chão. Escreve a história da primeira instação. A lume escala! 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 O meu sofro! A amulena escala! De jogo escala! O meu e o meu�� escala! TireOMARES girar! O meu� polishing é 60 proc evil, dá bizi escala! A Lume escala! Obrigado.